Sabe o seu RG? Você tem o seu RG. Claro, todo mundo tem um RG. Lá tem uma fotinho. Você já olhou se aquela foto do seu RG está parecida com você mesmo? É, tem gente que não. Os idosos passam muito esse problema. A gente envelhece, viu? Então a gente tem que atualizar aquela fotinho do RG porque você pode ser barrado em alguns lugares. Veja na reportagem. Dona Ironilde tem 68 anos. Fazia tempo que não atualizava o RG. 13 anos. A foto está bem diferente e por isso vai refazer o documento. Nunca me pediam, mas agora está me pedindo. A senhora vai trocar? Vou trocar. Por quê? Essa está boa, está tão bonitinha, morena. Porque eles estão me pedindo e a minha CNH também venceu e eu vou trocar a CNH. E por falar em tempo, faz bastante que Dona Marisa não atualiza o RG. Hoje ela tem 80 anos. A última vez que fez foto para esse documento tinha 65. Agora ela está preocupada, já que na cédula antiga faltam informações. Por isso, hora de fazer um novo documento. O pessoal olha atrás, mas cadê o... O CB. É. E agora disseram que já vem incluído aqui, né? Aí a senhora vai incluir o CPF no seu RG. Isso. Aí fica só um. A senhora vai tentar pedir para deixar a mesma foto? Não dá. Não existem regras nem prazos para o uso do RG. Ele, tecnicamente, não tem uma validade. Mas se a pessoa que vai receber achar que o documento está muito velho, que a foto não bate, aí sim, pode exigir um novo. Geralmente isso acontece com cerca de 10 anos de uso. Então o documento de identificação, ele tem que identificar como você está hoje. Então você está diferente, os órgãos onde você for fazer algum serviço, eles podem exigir sim que você traga um documento atualizado. Isso a gente está falando de banco, estamos falando de qualquer órgão, público ou privado. Principalmente até para passaporte, também eles exigem uma documentação atualizada. Segundo uma pesquisa feita pelo Poupa Tempo no Brasil, os idosos são os que mais estão procurando os postos para fazer uma segunda via do RG. De janeiro a julho de 2014, foram mais de 110 mil atendimentos para pessoas com mais de 70 anos. No mesmo período, nesse ano, foram mais de 137 mil. Mas por que será que eles estão procurando tanto agora? Osmir, presidente da União dos Aposentados em Mogi das Cruzes, garante que é para a própria segurança. E tem muito espertinho que recebe o dinheiro do aposentado, que já não consegue digitar sua senha nem nada, pede para um da família receber e ele não retorna esse dinheiro para o segurado, para essa pessoa idosa. Os homens com mais de 70 anos e as mulheres acima dos 60 não pagam a taxa para a segunda via do RG. Em Mogi das Cruzes, o Poupa Tempo fica dentro de um hipermercado, na Avenida Narcisa e Aguimarães, número 1000, no Centro Cívico. O de Itacoaque Setuba também funciona dentro de um supermercado, na Praça Padre João Álvares 218. A região tem ainda um outro Poupa Tempo no Shopping de Suzano, na rua 7 de setembro, 555 no Jardim Iraí.